Gecko's Garage, time to flex! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Hum, há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O lava rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Prontinho vermelho. Novinho em folha. Parece até que foi ontem que eu construí vocês. Mas não se preocupem. Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los. Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos. E aí a minha garagem seria mesmo a melhor. Acorde, Sly. Eu tenho um plano artiloso. Sly? O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada. Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! As plantas são minhas agora! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, verde! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Uh, ufa! Obrigado, verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou bem, verde! Prontinho, Eric! Seu braço está novinho em folha! Oh! Mecânicos! O que estão fazendo? Água, padre! Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Ah, os espólios! Ah! Que barulho foi esse? Oh! O Eric encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! Hum! O que será que é isso? Amarelo, pode não ser ouro Mas ainda assim pode ser um tesouro Tcharam! É um carrinho de mina antigo Mas, hum, falta alguma coisa Uau, o Eric achou o trilho Podem testar, mecânicos Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro Ainda pode ser um tesouro Aproveitem, mecânicos As portas da garagem se abriram É hora de ajudar Vários veículos necessitados Santa chave de fenda, mecânicos Nossos amigos estão todos com os pneus vazios Ai, caramba Parece que os veículos estão cansados de esperar Porcas e parafusos Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido Por falar em pneus rápidos Isso parece ser... Ah, vovô! Ah, o meu netinho Gecko Que tem muito trabalho a fazer Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou Não tem problema pedir ajuda de vez em quando Muito obrigado Eu adoro ajudar E você também sempre me ajudou E a todo mundo E agora, crianças Vamos nos organizar Vai, vai, vovó Certo, mecânicos Eu tive uma ideia Você tem praticado, Gecko Eu aprendi com a melhor Volte sempre, querido Obrigado, vovó Minha cabeça sempre roda Quando eu trabalho com você E você sempre rodando Com as suas piadas E agora? Quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó Mas eu trouxe o seu favorito A torta de maçã da vovó Oh, olá, pessoal Eu e o azul estamos indo buscar Nossa árvore de Natal É o Bob O ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, azul Tentaremos outra coisa Ah, não Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa Olha só O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia Deu certo Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Ahá Perfeito Feliz Natal, pessoal Oi, pessoal Estamos atualizando o Lava Jato para que ele solte tinta Pronto, Mamãe Caminhão Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto ou não Lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum Hum Onde será que estão? Ah 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 Onde será que estão? Ah Uh Uh Acho que eu vou procurar por aqui Ha Achei vocês Agora eu vou me esconder Até a próxima Tchau Tchau Tcharam Tcharam Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh Ha 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 Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Ha ha Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Ha ha Ah 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 Como é que desliga? Ah 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 Minha nossa O senhor Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Ah Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul Espere O imã atrai todo tipo de metal Ah 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 Não Mecânicos Amigos Eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah Já sei A colher de pau Ah 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 Isso não vai funcionar Ah 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 Ah, vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Aqui está! Olha, vermelho! A Kert está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Muito bem, Helena! Olá, Kert! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não tem problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Ei! 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 Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Você consegue, Molly! Olha só! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! Ode uma dessa! O soleira! Vamos lá! O Dino tá na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Ah, antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela! Nós compramos um bolo enorme! Mas... Ela ainda não sabe! Ah, 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 ah! Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, Amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Ufa! Pouso bem sucedido! Feliz aniversário, Red! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hum... Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah! A Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Haha! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Pula mais do que eu esperava! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amarelo! Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Ah! 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 Santa chave de fenda! Ah! 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 Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Ah! Foi só um susto! Ah! 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 Até a próxima! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O Lava Jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Ah! Oh! Senhor Weasel! Está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais rápido do mundo! Mazu, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Não me sinto bem! Oh, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Tchau! 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 Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem! Já me sinto bem melhor! Os mecânicos deram conta sozinhos! Bom trabalho, pessoal! O que foi, Verde? O que foi, Verde? 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 Olá, Gecko! Oi, Cat! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Cat! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a verde! Oh! As vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Verde! Acredito em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, Mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Passa a chave inglesa, por favor! Esse parafuso está solto! É melhor nós irmos, Chile! Senão vamos nos atrasar! As portas da garagem abrem à vontade Para ajudar quem precisa de verdade As portas da garagem abrem a mão! Mãe, mãe. Ah, bom dia, mecânicos. É mais uma linda manhã para trabalharmos. Azul. Porcas e parafusos. Acho que ele está sonâmbulo. Acorde, Azul. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul. 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 Olha, o Dylan chegou. Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas. Vamos lá, mecânicos. Hum, entendi. Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Isso deve resolver o problema. Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso. Ah, tudo bem. Já se divertiram. Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan. Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho. Pronto, mecânicos. Terminei. Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan. Olá, pessoal. O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Uhul. Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos. Amarelo. O amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. Santa chave de fenda. Vem comigo, amarelo. As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Uhul. Peca. Caminhão bebê. Sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau. Você chegou cedo, Eric. Mecânicos. O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o que há com eles hoje. Ah. É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Pronto, mecânicos. Pronto, mecânicos. Pronto, mecânicos. Pronto, mecânicos. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona! Hum, não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba, vocês ficaram com a cola Eles ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos, logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Azul, rápido! Botão! Ufa! Bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau Que barulho é esse? Ah, olha lá É o Barry Ele parece estar com pressa Tudo bem, Barry? Ah Você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito Vamos checar você Ah Verde Poderia pegar minha amiga chave de boca? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Não vai chegar em nenhum lugar 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 Ah, Verde Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo Vou ensiná-los Primeiro Primeiro, nós inspiramos todo o ar Depois, é só expirar Ah Agora vocês Inspirem Um Dois Três Quatro Cinco Expirem Um Dois Três Quatro Cinco Ah Viram? Que tal? Lembre-se É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado Tchau, Barry Tudo pronto, mecânicos? É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita Já sabem o que querem ganhar? Oh Ainda não, azul Escolha alguma coisa O Papai Noel está chegando Uau Olha só E não é que ele já estava chegando mesmo? Ah Oi, Papai Noel Queco Preciso da sua ajuda Minhas renas estão doentes E meu trenó não consegue voar E os presentes pelo céu Eu preciso entregar Se eu não puder entregar Todos esses brinquedos Não haverá Natal Para as crianças do mundo inteiro Não se preocupe, Noel Iremos ajudá-lo No Não há Já sei! A equipe do Gekko salvou o Natal! E agora eu entrego um presente especial! É o que eu queria! Obrigado, Noel! Já decidiu o que você quer, Azul? Quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só! A garagem do Gekko deseja a todos um Feliz Natal! Feliz Natal! Ah, ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Olá! Sou nova aqui! Cat é meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui pra deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gekko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chilly? Chilly! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chilly está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chilly! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gekko! Use o cuar da chuva! Ah-ha! Ufa! Foi por pouco! Prontinho, Chilly! Formamos uma boa equipe, Gekko! Ha-ha-ha! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Oi, galera! Sou eu, Gekko! E estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui, em algum lugar! Cento morto, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Ah! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso lava-ajorto! Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faça alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! A chave inglesa! Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Lá vem a Cat. Olá, Gecko. Olá, mecânicos. Oi, Cat. Os mecânicos estão super animados por te ver. Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat. Faça esse lixo voar, Sly. Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha. Isso não é lixo. Ah, está certa, Cat. Podemos usar essas coisas. Desperdício não quero não. Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko. Digamos que estou mirando alto. Pelo trabalho, Timmy. Fomos rápidos como uma flecha. Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo. Vai, vai, mecânicos. É hora de voar pra bem alto chegar. Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo. E ele já sumiu. Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo. Somos um belo time. Na terra ou nas alturas. Sim, Cat. É verdade. E o céu é o limite pra o que podemos fazer. Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Ah! Essa não! Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer. Oh! Oh! Mas o que foi? Teve uma ideia? Tchau, 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 tchau. Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Ibert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Ei, Trifiona! Darei uma olhada. Ah, achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos, peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. Vai, Max! Vai! 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 Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! Tudo bem, pessoal? Estamos consertando a mamãe recicladora. Mas... Tá ficando tarde. Você vai ter que passar a noite aqui. Vamos lá, pessoal. Hora de todo mundo ir pra cama. Elas estão tão animadas que não vão dormir assim. Mas eu tive uma ideia. É hora de ficarem bem limpinhos antes de ir dormir e sonhar. É hora de ficarem bem limpinhos antes de ir dormir e sonhar. Olha que eu vou acabar aqui. Eles nunca vão dormir desse jeito Espera um pouquinho Eu tive mais uma ideia Agora mecânicos, é hora de deitar Vocês trabalharam e é hora de sonhar Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde Vamos deitar pra sonhar e descansar Boa noite, pessoal! Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora Porque a escada da Fiona está travando Ela é muito comprida Vou aproveitar para checar seus pneus Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho Vou pegar a chave inglesa Minha nossa! Não se preocupe Já vamos tirá-lo daí Verde, amarelo Peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho Quando eu disser pula Você pula Tá bem? Pronto, pula! Azul, é hora de ser o herói Está pronto? Três Dois Um Vai! Tudo bem Pegaremos vocês Ufa Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico Vamos consertar a Fiona Nos vemos em breve Tchau! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Slime Oi, Sylvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros Lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chilly Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan Sem ter que chegar perto dessa Lama nojenta? Não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Slime Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É, que mentira daqui, Slime Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau Olá, pessoal Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor Verde, pode me passar o... Verde? Verde Verde! Cadê você? Oh, a Verde está regando a sua árvore favorita Sai da frente, baixinha Eu vou construir o meu novo café meia boca E essa árvore aí está bem no meu caminho Sai, lata de lixo Essa árvore já era Senhor Weasel Você não pode cortar a árvore favorita da Verde Por que não? É só uma árvore estúpida Por que... Maçãs Aham Isso me deu uma ideia Trevor Pelos meus bigodes O que está fazendo? O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante Ela dá maçãs deliciosas Você não precisa de um café meia boca Quando se tem esta árvore Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Está uma delícia Está uma delícia Estou orgulhoso de você, Verde Você foi corajosa e protegeu essa árvore Bom trabalho Eu adorei o que fez com a garagem Esse é o meu gecko Era bem diferente na minha época Valeu, vovó Está gostando da renovada, Miles Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Sr. Weasel Ele está encrencado Vovó, espera Obrigado, Vermelho Para trás, crianças Agora, a vovó vai sair Sr. Weasel O que está acontecendo? O acelerador prendeu Eu não consigo desacelerar o carro Me ajude Vovó Poder tuto o ar Bem pensado, Gecko Gecko, faz isso Para! Desculpa O acelerador está preso por um chiclete Eca! Essa foi por bem pouco É claro que não Eu tinha tudo sob controle Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó Conte comigo, querido Você pensou rápido Estou orgulhosa de você Obrigado, vovó Quase pronto, Fiona Lá vem a sua escada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cat, cuidado Cuidado Uma mais grande Oh, não! Estamos indo Tudo bem, Vermelho? Gecko Não consigo pulsar Não consigo pulsar sem os esquis da Helena Essa não Rápido, mecânicos Vamos ajudá-la Peguem aquelas rodinhas pra mim Só mais um pouquinho Estou tentando, estou tentando Está indo, Gecko Azul! Pegue os esquis Eu tive uma ideia Agora, azul Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Bob? Essa não Seu parabrisa está rachado Rápido, pode entrar Isso deve doer Vamos precisar trocar Mecânicos Podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado O vidro é muito frágil, hein? Vejam, vejam só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko Veja só o meu novo... Meu dente de ouro Onde ele está? Ele foi tão caro Muito bem, mecânicos Obrigado por trazer o parabrisa Prontinho, Bob Já pode ir Mecânicos Podem levar o parabrisa antigo embora, por favor? Eu sei! Eu sei! Olá, pessoal Estamos nos preparando para o carnaval Os mecânicos estão terminando suas fantasias Eu adorei a jaqueta, vovó Obrigada, Gecko O carnaval é cheio de amor Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles Que banana incrível! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde Você está linda! Espera Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos Vamos levar essa festa para a estrada Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, vermelho Mas não se preocupe com o que pensam de você O carnaval é sobre expressar seus sentimentos E ter orgulho de quem você é E sempre vou ter orgulho de você Liguem seus motores Vamos vermelho, você consegue! Vamos vermelho, você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês Que o carnaval continue! Bom trabalho, mecânicos Uma garagem limpa é uma garagem feliz Que estranho! Ficamos sem energia Deve haver algo nos painéis solares Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada Mas essa não é uma nuvem comum Acho melhor investigar Tente agora, Tia Eu não estou entendendo Era para o seu motor estar funcionando Eu segui as instruções Bom dia, Sr. Weasel Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko Eu desisto Deixa eu dar uma olhada, Dylan A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan Mas a boa notícia é Que eu tenho um novinho Que será muito melhor para você E para todos os outros Perfeito Precisaremos da ajuda do Sol O Dylan também Essa bateria ficará carregando com energia solar Enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan O Dylan também Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Obrigado, Caminhão Mamãe! Obrigado, Mamãe Recicladora! Deu tudo certo! Lembrem-se, pessoal! É o dia dos namorados e vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães! Mas é um segredo! Então... Preparem-se! Eu vou distrair as mamães! Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, mamãe! Deve ter sido... o vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados! Prontinho! Tudo certo! Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe! Ah, de nada! Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê! Oh! Muito bem, Caminhão Bebê! Elas ficaram mesmo muito felizes! Estão bonitos, mecânicos! Já estão prontos para o Halloween! Até a Chilly veio participar! O que houve, verde? Tem um monstro lá fora? Ah! Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah! É o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora para o Lava Rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gecko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja... Nenhum fantasma assustador! Desculpa! Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora! Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Ah! 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 Azul! Espere um pouco! Azul! Vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado, tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos adeus, fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Tchau! O que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos para pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já, já eu vou! Quero em doces! Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Ah! Pera! Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem. Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Um desmoronamento! Um desmoronamento! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gekko. Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, olá, pessoal. Hoje a Vick está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vick congela os sorvetes. Amarelo! Não toque nesse botão! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Hum, hum. Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Hum. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au. Não. Não era isso. Ah! Ai! Ai! Hum. Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gecko. Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso. Eu volto já. Mecânicos, podem começar. E aí Mecânicos, pode chegar ao seu herói? Eu vou fazer isso. Ok! Voltei com as ferramentas! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Ah! Santa Rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, Mecânicos! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Vamos! Hmm... Elas também não são o problema! Encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa Vamos consertá-lo pra ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo